Bom dia a todos, a todas, bom dia. Uma alegria muito grande poder estar nesta manhã com vocês, com a nossa PAE de Goiânia, com a nossa PAE de Anápolis, professores, coordenadores, diretores, os nossos presidentes. E uma alegria muito grande poder, a Assembleia Legislativa de Goiás, poder fazer a sua homenagem de 50 anos da PAE em Goiás. É importante o evento, pela homenagem, e essa Casa, a Assembleia Legislativa, ela dá oportunidade em poder fazer com que reconheçamos a instituição, que é modelo de gestão, que é modelo na educação inclusiva, modelo na saúde inclusiva e modelo na assistência social. É um prazer muito grande poder estar neste momento, não só sendo o autor do requerimento votado por todos os deputados estaduais, aprovado nesta Casa, para que pudéssemos estar aqui hoje, nesta manhã, e podermos abrir essa homenagem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial em homenagem aos 50 anos de fundação da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Goiânia e da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Anápolis, conforme requerimento nº 71 de minha autoria, deputado Antônio Gomid. Nesse momento, eu, em posição de respeito, vamos ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 doutor Hélio José Lopes. Agradecer e cumprimentar o presidente da Pai de Goiânia, doutor Albanir Pereira Santana. Obrigado pela presença. Agradecer a professora Elisângela Moreira Borges, representante da Secretaria do Estado de Educação. Representante do Comando de Operações Especiais, tenente Paola de Carvalho. Obrigado pela presença de todos aqui na mesa. Dando prosseguimento, quero conceder a palavra ao presidente da Pai Goiânia, senhor Albanir Pereira Santana. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar e agradecer o deputado estadual Antônio Gourmidi, exercício da presidência que propôs esta sessão solene de homenagem. Presidente da Pai de Anaps, doutor Hélio José de Lopes, nosso parceiro de lutas, professora Elisângela Moreira Borges, representante da Secretaria de Estado da Educação, especialmente na área da pessoa com deficiência. Representante do Comando de Operações Especiais, tenente Paola de Carvalho. Muito obrigado pela presença. E com muito orgulho que aqui represento a Pai de Goiânia, que, há 50 anos, luta pelos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e em favor da dignidade humana. No ano de 1969, um grupo de pessoas da sociedade goianiense começou a se reunir para conversar sobre um assunto que envolvia aspectos como diferenças, dificuldades, barreiras e preconceitos. Alguns eram pais ou parentes de pessoas com deficiência intelectual. Outros eram profissionais da área da saúde, da educação, pessoas sensíveis à causa que partilhavam do mesmo interesse, tornaram o mundo melhor e mais acolhedor para estas pessoas. Aqueles encontros se tornaram mais frequentes, até que, na noite de 29 de maio daquele mesmo ano, na residência do Dr. Gerson Guimarães, o grupo se reuniu pela primeira vez em caráter de Assembleia Geral Ordinária e aprovação de um estatuto. Assim, nasceu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que se dedicou, desde a sua criação, à sua atual missão, promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, de apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Os primeiros anos foram de muitas dificuldades. As reuniões do grupo aconteciam nas residências dos associados, até que, no início da década de 70, a organização criou condições para alugar uma casa no setor sul e era um sobrado azul, localizado na rua 105, número 137, que, durante muitos anos, funcionou como sede, abrigando a administração e a primeira clínica que realizava a triagem dos usuários e prestava serviços na área da saúde. Desde o princípio, a APAI Goiânia desenvolveu integradamente atividades de assistência social, saúde e educação. E, para se estabelecer e crescer, sempre buscou firmar parcerias com o poder público e a iniciativa privada. Além disso, a filiação junto à Federação Nacional das APAIs, APAI Brasil, logo que foi fundada, determinou que a instituição se engajasse no movimento APAiano, ao lado de outras APAIs em todo o Brasil. As primeiras parcelidas, estabelecidas com órgãos como OSEGO, Organização de Saúde do Estado de Goiás, Legião Brasileira de Assistência e NPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, Secretarias Estadual e Municipal de Educação, possibilitaram o funcionamento da clínica de atendimentos integrados e realizavam os atendimentos médicos e de outras especialidades de saúde, como fonoaudiologia, fisioterapia e outras. E da escola especial Helena Antipov, que iniciou suas atividades em 1973, com 14 alunos. Em 1975, a escola contava com 60 alunos. E em 1982, através da resolução 186 de 1982, do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás, o núcleo educacional professor Anísio Teixeira foi autorizado a funcionar. A fonte de recursos da APAI, nessa época, era reforçada pela realização de eventos junto à comunidade, complementando assim a receita financeira e possibilitando a expansão dos serviços e realização de reformas e construção de novos espaços. A Feira da Bondade, a participação em barracas regionais, leilões na Feira Agropecuária de Goiânia, são exemplos de eventos que renderam importantes arrecadações. Em 1995, alguns alunos com idades acima de 14 anos, que frequentavam o núcleo 2 e tinham maior autonomia e menor prejuízo cognitivo, foram transferidos para o núcleo 3, construído no bairro Cháquela do Governador, local onde eram ministrados oficinas ocupacionais de horticultura e floricultura. E jardim. A reorganização administrativa determinada pela instituição no ano de 1998, quando suas unidades passaram a ser nominadas da seguinte forma, núcleo 1, setor Coimbra, núcleo 2, Jardim Goiás e núcleo 3, Cháquela do Governador. Em agosto de 1998, o departamento de telemarketing da APAI, hoje o que nós chamamos de TeleAPAI, foi criado com a finalidade de arrecadar doações financeiras da comunidade em prol da manutenção da entidade. A primeira campanha realizada no telemarketing foi intitulada Dê um alô à solidariedade e ajude a APAI Goiânia. E foi uma oportunidade, não só de captação de recursos, mas também de apresentar a instituição para a sociedade e pedir ajuda para mantê-la. Novas instalações do núcleo de profissionalização da unidade 3, centro de profissionalização do Dr. Linco Marques da Rocha, foram inauguradas em 2002 e com a inauguração do novo espaço. Os alunos que frequentavam as oficinas profissionalizantes do núcleo 2 foram transferidos para a nova unidade, possibilitando a preparação dos educandos para inserção no mundo do trabalho. A APAI Goiânia percebeu a importância e necessidade de investir em medidas preventivas que colaborassem para evitar o crescimento do número de pessoas com deficiência intelectual no Estado. Em setembro de 2003, a instituição inaugurou o Instituto de Diagnóstico e Prevenção, IDP, laboratório responsável pelo programa de triagem pré-natal, que realiza a triagem de doenças que podem ser transmitidas pela gestante para o bebê e a transmissão vertical, e levar sequelas e deficiências graves. O Programa de Proteção à Gestante do Estado de Goiás, esse foi o nome dado ao programa que, antes mesmo de iniciar suas atividades, concretizou-se mediante uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. E hoje, essa parceria se estende a todos os 246 municípios do Estado. desde que sua implementação também passou a ser chamada de teste da mamãe, que é um apelido carinhoso, já atendeu mais de um milhão de gestantes ao longo de sua história. Um dos grandes desafios da organização da sociedade civil que enfrentam é a capacidade de gerir com eficiência suas ações e projetos, de forma a alcançar a eficácia de seu trabalho. Uma gestão eficiente garante não apenas a qualidade dos resultados, mas também a sustentabilidade e a ampliação da serviço ao longo do tempo. Nestes 50 anos de existência, enfrentamos enormes desafios. Mesmo diante de muitas dificuldades, conseguimos estabelecer e oferecer aos nossos usuários acesso à assistência social, saúde e educação, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Integramos o movimento apaiano, que hoje agrega mais de 2 mil apais em todo o país, sendo o maior movimento do mundo em sua área de atuação, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. atendendo cerca de 350 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla em todo o país. O movimento atua sob a perspectiva da inclusão social, considerando que o direito à dignidade da pessoa humana deve ser acessível a todos, inclusive às milhares de pessoas com deficiência intelectual e múltipla atendidas nas APAES em todo o país. Atualmente, a APAES de Goiânia conta com três unidades educacionais. Centro de Educação Especial Helena Antipof, Complexo 1, que atende 236 crianças de 0 a 7 anos e 11 meses. Centro Educacional Professor Anísio Teixeira, que atende alunos de 6 anos de idade. Acima, que por algum motivo não tem condições de frequentar a escola comum. A unidade atende atualmente 230 alunos. e o Centro de Profissionalização, Dr. Lincoln Marques da Rocha, chamado de CEPROLIN, Complexo 3, unidade dedicada à formação de jovens para o mundo do trabalho, com 72 educandos. Já foram colocados no mercado de trabalho aproximadamente 200 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que colaboram substancialmente para o sustento de suas famílias. Três unidades de saúde, SEATs 1 e 2, que atendem nas diversas especialidades de saúde, seus próprios alunos e pessoas encaminhadas pela regulação do Estado e Município de Goiânia. Em 2018, foram realizados 51.993 atendimentos pela equipe multiprofissional. Instituto de Diagnóstico e Prevenção do IDP, que atende atualmente cerca de 80 mil gestantes do Estado de Goiás, realizando aproximadamente 1 milhão e 100 mil exames por ano. São quatro complexos realizando a missão da Paz de Goiânia. Como disse no início, é com muito orgulho que represento esta instituição, a qual estou associado desde 1995 para receber do novo deputado Antônio Roberto Gomidi essa homenagem pelo seu cinquentenário. todos os que escolheram fazer parte da Paz de Goiânia nestes 50 anos, nós agradecemos. Contribuíram de alguma forma, seja como usuário, aluno, pais, colaboradores, amigos, voluntários, estagiários, associados, todos são homenageados hoje. Parabenizamos a Paz de Anápolis, nossa co-irmã, na pessoa do seu presidente, doutor Hélio Lopes, nosso amigo e parceiro, pelo seu cinquentenário, que hoje também está sendo homenageado. Obrigado, deputado Antônio Roberto Gomidi, por este momento tão especial para nós. Obrigado a toda a família paiana aqui presente e os nossos sinceros agradecimentos a esta pessoa que é razão da nossa existência, é razão da nossa luta, é razão de estarmos aqui, que são os nossos alunos que estão aqui presentes, nossos usuários, que são a razão da nossa dedicação, do nosso amor e da nossa alegria, pois quando estamos com eles, deputado, nós estamos com o coração alegre, com um sorriso nos olhos e nos lábios, porque é assim que eles nos fazem sentir. E é com esta emoção que eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Obani Pereira Santana, presidente da PAI Goiânia, obrigado pelas palavras. A existência da PAI com certeza melhora todos nós. Quero passar a palavra, conceder a palavra ao presidente da PAI de Anápolis, Dr. Hélio José Lopes. Obrigado. 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 Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Bom dia ao deputado Antônio Roberto Gomidi, Antônio Roberto Ottoni Gomidi. Quero cumprimentá-lo e agradecê-lo pela homenagem. Cumprimento aqui também na mesa o doutor Albany Pereira Santana, que já deu uma aula de movimento apaiano. Cumprimento a professora Elisângela Moreira Borges, representante da Secretaria de Estado de Educação. Cumprimento também representante do Comando de Operações Especiais, a Tenente Paola de Carvalho. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui. Quero também saudar todas as demais autoridades aqui presentes, coordenadoras, supervisoras, autoridades políticas, educacionais, religiosas, institucionais, amigos, imprensa aqui, imprensa goiana, colaboradores das APAES, funcionários desta Casa de Lei. Em nome da diretoria apaiana, apresento meus cumprimentos ao deputado estadual Antônio Roberto Gomidi, pela propositura à mesa diretora e demais componentes desta Casa, pela aceitação de honrosa, porém justa, homenagem. Saibam, os senhores, que a história de uma das APAES, Antônio Roberto, está intimamente ligada a esta Casa de Leis, visto que a primeira sede deste Poder Legislativo foi o prédio da Rua da Abadia, na cidade de Goiás Velho, onde por muito tempo funcionou a APAE daquela cidade. Foi naquele prédio que foram desenvolvidos os trabalhos da Constituinte Goiana de 1891. A Assembleia Legislativa de Goiás, com este ato, deputado, reconhece publicamente duas instituições filantrópicas que contribuíram e que ainda contribuirá por muitos e muitos anos para o desenvolvimento da comunidade goiana, especialmente nas áreas da educação, assistência social e da saúde, daqueles menos favorecidos pela sorte, os deficiências intelectuais. É missão nossa promover, com a participação da família, a prevenção e a manutenção da saúde, a reabilitação, formação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual múltipla na sociedade. Tenho certeza de que esta sessão é uma expressão de gratidão às duas cinquentonas. Eu diria coroas já, que certamente ajudaram a tornar o município de Goiânia e todos os demais municípios, os 246 municípios do nosso Estado de Goiás. não quero e não vou tomar tempo dos senhores. Não serei enfadonho nas minhas poucas palavras. Mas os senhores, todos os que estão aqui presentes, até porque já me disseram que não teria muito tempo para não ocupá-los demais. certamente um pouco mais de cinco minutos para falar um pouquinho, um pouco mesmo, da fantástica história construída ao longo dos 50 anos. Mas ainda assim, eu não usarei este tempo, porque deixarei para que seja mostrado no vídeo que será assistido, no vídeo das nossas prestações de serviço, que será exibido daqui a pouco. Permitam, queridos amigos, apenas lhe dizer que nada foi tão simples, nada foi fácil, como parece ter sido. Muito pelo contrário, os caminhos para se chegar à marca de 50 anos de fundação foram árduos e difíceis. Hoje, para a PAE de Anápolis, ser reconhecida nacionalmente por dois anos consecutivos, anos de 2017 e 2018, como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, segundo o Instituto do Ar e Filantropia, com a chancela da revista Época, nos dar a certeza de que valeu a pena. Estamos concorrendo ao tricampeonato em 2019 também. Se uma instituição filantrópica, como a PAE de Anápolis, não tem sonhos a serem realizados, as pessoas que a compõem certamente os têm. E hoje, realizam-se dois grandes sonhos. O primeiro, pelo fato desta casa, o primeiro pelo fato de estar de novo nesta casa. Digo de novo, porque aqui estive em 3 de agosto de 2018, quando fui agraciado com a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, graças ao voluntariado frente à PAE de Anápolis. Casa onde os representantes da gente goiana convergem, divergem, aprovam ou rejeitam as leis. Casa onde duas dezenas de partidos políticos estão representados nas 41 cadeiras, cada qual com a sua linha de atuação definida, mas todos os deputados desta 19ª legislatura com o intuito maior de contribuir para o desenvolvimento do Estado de Goiás e o bem-estar do povo que nele vive e trabalha. Outro motivo para que esta manhã se torne inesquecível para todos nós, tanto da PAE de Goiânia como da PAE de Anápolis, é o fato dos senhores e senhoras deputados estatuais terem aceito a proposta do ilustre deputado Antônio Roberto Gomidi. Enxergaram com bons olhos as grandes obras das PAE, a PAE Anápolis, a PAE Goiânia. Saibam, senhores, que ser voluntário há mais de 19 anos e presidir a PAE de Anápolis pela segunda vez, também como voluntário, é uma honra para mim e será para qualquer pessoa que venha presidi-la futuramente, dando continuidade nesse projeto de alimentar sonhos e transformar vidas. E se mais tempo, deputado, a mim fosse concedido, certamente que eu ficaria aqui horas neste plenário a narrar orgulhoso a gratidão que a PAE Anápolis devota pelo querido deputado Antônio Roberto Gobidi. O autor desta homenagem. Político simples, trabalhador, enganjados em causas sociais, grande defensor da educação, sendo três vezes deputado, vereador na cidade de Anápolis, muito combativo, me recordo bem, Antônio Roberto, na maioria das vezes, criticado por fazer oposição ferrenha ao Executivo. Só que no ano de 2008, tornou-se ele próprio o chefe do Poder Executivo para entrar para a história política daquela cidade como o melhor prefeito de todos os tempos. Tanto assim, que foi reeleito em 2012, ainda em primeiro turno, com 90% dos votos dos anapolinos, mostrando que realmente é capaz. Parabéns, Antônio Roberto. Ainda, enquanto presidente da PAE da Anápolis, hoje aqui, nesta Casa de Leis, quero estender esta homenagem de 50 anos de fundação ao nosso Conselho Construtivo, composto por nossos ex-presidentes, do primeiro presidente, Munir Calisto, à aquela que me antecedeu, doutora Suelene Rodrigues. Aos conselhos de administração e fiscal, à diretoria executiva, à nossa superintendente, Nancy Oliveira, sem a qual eu não teria reassumido a presidência da associação, em 10 de maio de 2016, num momento muito complexo e de extrema dificuldade. Também estendo aos 600 e poucos alunos da Escola Maria Montessori, muito bem dirigida pela nossa colega, diretora Nelma Granja, aos colaboradores do nosso laboratório, nas pessoas das senhoras Eliane e Flaviane Pedatela. Estendo as homenagens às coordenadoras Pauliane, Oliveira, da Reabilitação Intelectual, da Carla Andrade, na Reabilitação Auditiva, Edneia Nogueira, na Reabilitação Física, ao senhor Marcos Uquete, coordenador do nosso Ambulatório Multidisciplinar, ao senhor Cássio Felipe, coordenador da Central Solidária, à assessora jurídica, doutora Miriam Queiroz. Estendo também essa homenagem aos colaboradores cedidos, aos voluntários, aos nossos parceiros, seus familiares e todos os demais colaboradores da Pai Anapas. Vocês são apaianos. Vocês são a história de 50 anos. Deputado Antônio Roberto, eu procurei. Bem que eu procurei. E como procurei. mas não há palavras para substituir. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado a Nápoles. Muito obrigado, Goiás. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Obrigado, doutor Hélio Zé Lopes, presidente da Pai de Anápolis. Obrigado pelas palavras. a Pai, ela traduz esse espírito coletivo, de homens, mulheres, dedicação, a inclusão. Eu não tenho dúvida que o trabalho de todos vocês tem quebrado paradigmas, paradigmas do preconceito, paradigmas de podermos criar uma sociedade melhor, mais inclusiva, mas, principalmente, melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Parabéns aos diretores, professores, aos pais que têm acreditado na Pai e essa grande quantidade de alunos que nós temos oportunidade de conviver. Gostaríamos de passar nesse momento, vamos assistir agora a apresentação cultural do Centro de Educação Especial Helena Antipof, aqui da Pai de Goiânia. de Goiânia. de Goiânia. de Goiânia. De Goiânia. O que é isso? 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 O que é isso?